Olá, neste vídeo eu quero resolver um problema que tinha deixado como desafio e que apareceu na Olimpíada Internacional de Matemática, Olimpíada Iraniana de Geometria. Esse foi o problema número um do nível intermediário em 2017. Ele está em três níveis, nível elemental, nível intermediário e nível avançado. O texto do problema é este aqui. O problema é que sem figura, o estudante tem que construir sua própria figura. Aqui aparece a construção, mas na Olimpíada original não tinha figura. Então fala, C, A, B, C é um triângulo acutángulo com ângulo em A de 60 graus. C, A, E e F, os pés das alturas, por B e C, respectivamente. Prova que C, E menos B, F é três níveis de AC menos AB. Então, este problema em particular, a gente não precisa fazer de uma construção geométrica muito precisa. Um esboço seria suficiente para resolver o problema. Agora, tem outro problema que se você faz a construção geométrica com toda a certidão, isso ajuda a pensar, ajuda a resolver o problema. Então, eu vou descrever os passos para fazer a construção geométrica exata, mesmo que neste caso específico não seja absolutamente indispensável. Então, ainda partindo de um segmento na horizontal, de comprimento arbitrário, a ideia é colocar um ângulo de 60 graus aqui. Para isso deve ser feita a construção do arco capaz. Então, a gente pode usar o ângulo de 60 graus aqui embaixo. Foi o que eu fiz que não estou mostrando. Eu vou usar o ângulo de 60 graus aqui embaixo. E tem que trazar uma perpendicular a este segmento que vai determinar o ângulo. E também tem que trazar a mediatriz dos pontos B e C. Esa perpendicular e a mediatriz se encontra em um ponto. E a partir desse ponto é que é o centro do arco capaz. Ou se pode trazar o arco capaz. Tem outro detalhe que o arco capaz continua é que continua aqui embaixo e continua aqui embaixo. E no nosso caso. E se você continua um ponto por aqui. O ângulo aqui em B vai ser maior que 90 graus. E o que não cumpre é que o triângulo é a cutângulo. A cutângulo é que todos os ângulos internos tem que ser menores que 90 graus. Então, a gente tem que cortar. não pode pegar todo o arco capaz tem que pegar o somente um pedaço do outro lado da mesma coisa tem que limitar os valores possíveis de A tem que ficar cinco inscritos limitados a este pedaço de arco que está no arco capaz e dentro das perpendiculares então A pode ser qualquer ponto dessa forma então essa é a construção precisa para esforçar o triângulo que seja cutángulo e que tenha ângulo de 60 graus em A partindo do segmento arbitrário BC então continuamos com o problema C em E e F os p das alturas por B e C respectivamente então altura significa ângulo de 90 graus então a altura por altura por B partindo do B uma perpendicular ao lado AC e o P e o ponto F altura por C traz uma perpendicular ao lado AB e o P e o ponto F então a gente tem que provar que esta expressão é verdadeira nessa expressão somente aparecem os comprimentos AC, CE, AB e BF então aqui em princípio quando a gente tenta pela primeira vez pensa em um monte de coisas que poderia mas o que a solução é relativamente simples e a gente lembra que o 60 é um ângulo no que a gente conhece seno de 60 e coseno de 60 em particular o que funciona aqui em este caso é utilizar o coseno de 60 que a gente sabe que é um meio e se29 por isso e realize que em um秒 e a gente pode calcular esse coseno utilizando dois triângulos rectângulos diferentes então se eu utilizo o triângulo jergaulo A e B o coseno de 60 que é um cateto adjacente aqui seria AE dividido en hipotenusa AB Então, utilizando o triângulo A, E, B O coseno de 60 é A, E dividido por A, B E a outra alternativa é utilizar o triângulo A, F, C Utilizando o triângulo A, F, C O coseno de 60 é cateto adjacente, agora é A, F E a hipotenusa, neste caso, é A, C Então, utilizando o segundo triângulo O coseno de 60 escreveu como A, F, Dividido por A, C Aqui tem duas igualadas Agora, A, E e A, F não aparecem aqui nesta expressão que eu quero chegar Então, eu tenho que transformar A, E em A, C, E, Menos, E Então, A, E, eu vou escrever como A, C, Menos, E Porque o termo A, E não aparece aqui Então, eu tenho que eliminar o A, E Para isso escrevo como A, C, Menos, E Da mesma forma, A, F não aparece aqui Então, eu tenho que eliminar o A, F Então, escreve A, F como A, B, Menos, B, F Troca A, F por A, B, Menos, B, F Então, esta é a transição entre estas duas linhas E agora, aqui tenho duas igualadas O meio com a primeira E o meio com esta segunda expressão daqui Então, a partir da primeira A gente pode colocar em evidência C, E Porque eu quero fazer esta diferença que aparece aqui Então, a partir da primeira Eu vou colocar em evidência C Tem que multiplicar por A, B Trocar de lados Então, vai encontrar que C, E, E, A, C, Menos, 1 meio, A, B Então, aparece a partir desta expressão daqui Agora, utilizando o meio E a segunda fracção A gente coloca em evidência B, F Então, aqui vai ficar o meio da C Troca de lado E encontro que B, F tem esta forma daqui Então, agora, com estas duas expressões Eu faço justamente o que estão pedindo aqui no problema C, E, Menos, B, F Então, eu vou fazer a diferença De estas duas expressões C, Menos, B, F E aqui vai ficar A, C, Menos, Menos Então, fica 1 Menos, menos que mais 1, mais 1,5, 3,5 Então, 3,5 de A, C Da mesma forma Aqui eu tenho menos 1,5 E aqui eu vou ter menos 1 É menos 3,5 A, B Então, com esse Fazendo a diferença de estas duas A gente chega a isto que é de fato Que estavam pedindo de mostrar Bom, aí Até aqui a gente demonstrou Que de fato O enunciado do problema é verdadeiro E a gente pode utilizar o GeoGebra Também como uma Fejamento de verificação Então, eu coloquei aqui na janela de Gebra A mesma expressão Que do Da demonstração que a gente fez E, note, se for verdadeiro Tem que ser 0 E isso não pode depender do ponto En específico que a gente escolha O triângulo en específico Que a gente faça construção geométrica Então, notem que Que esse valor é 0 Independientemente O GeoGebra faz Para cada triângulo Ele faz essa conta Independientemente da posição Que eu pare aqui Como todos os ângulos Todos os triângulos Que estou construindo Todas as alturas Satisfacen estas restrições O resultado é sempre 0 Então, aqui a gente pode Além do procedimento analítico A gente pode utilizar o GeoGebra Como ferramenta de verificação Então, é isso que eu queria falar Até a próxima